Pra você que acompanha o Conectados na TV, hoje é noite de festa aqui no Colégio Santo Antônio Vai acontecer o Arraiar do Tonico Por aqui muita gente trabalhando, mostra ali a Leandro Muita gente trabalhando, enfeitando, fazendo aqui a ornamentação Aqui da quadra do Colégio Santo Antônio Por ali os alunos também se preparando já Todo fazendo aquela coreografia E ali do lado também, todo mundo na expectativa dessa grande festa que vai acontecer hoje aqui O Arraiar do Tonico e aqui do meu lado a diretora Lucinei Martins Essa grande festa promete muito hoje, né professora? Sim, nós estamos todos unidos no sentido de organizar da melhor forma possível O nosso Arraiar já é uma tradição da nossa escola Então mais uma vez nós estamos todos da equipe, cada um nos seus setores Arrumando, organizando, pra que mais tarde nós possamos dar, oferecer e fazer uma grande festa De quermesse, nossos alunos dançarão Teremos algumas danças que serão convidadas, estarão prestigiando E nós convidamos toda a nossa comunidade alenquerense As famílias, pais dos nossos alunos Os nossos ex-alunos que possam estar prestigiando Teremos também mesas que serão vendidas Pra aquelas pessoas que gostariam de ficar melhor acomodadas Teremos mesas aqui E os ingressos, os ingressos serão os nossos bingos Os bingos é sempre uma maneira de ajudar financeiramente a nossa escola em particular Em virtude da dificuldade do financeiro Está sendo bem reduzido Porque nós estamos recebendo diretamente dinheiro do governo federal Então nós fizemos, iremos realizar o bingo de duas cestas básicas E convidamos desde já você, toda a sua família Venha prestigiar, venha comer as nossas iguarias Comprar as nossas iguarias Que com certeza está sendo feita com tudo, com muito carinho A partir das 19 horas, você está convidado Comparecendo na nossa escola Pra prestigiar, pra dançar Pra assistir as danças E comer uma boa iguaria Na quermesse do Arraiá do Tonico Que fique bem claro que é o Arraiá do Tonico Mas não é do Tonico da RCA não, né professora? É, não, é assim A gente carinhosamente chama a escola Santo Antônio Nessa época de Arraiá do Tonico Do Santo Antônio Querendo convidar todos vocês para vir participar Da nossa quermesse A ver a nossa apresentação Que vai ser top Vai ser o bicho da goiaba Isso mesmo Gente, venha prestigiar a nossa dança Vai ser muito legal A gente vai dar tudo da gente Por favor, venha e compra a cartela de bingo da gente